As vezes pra tudo entender Por que você me faz tanto sofrer Desculpa já não curta mais Meu coração que vive a sofrer Me esquece, não liga mais pra mim Me esquece, não liga mais pra mim Que na verdade não há Distante, bem longe O nosso amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Que você não sai da minha cabeça Não tem nada no coração de alguém Não sabe mais amar quem te ama Destruiu nosso amor E nem parou pra pensar em nós Não tem nada no coração de alguém Não sabe mais amar quem te ama Destruiu nosso amor E nem parou pra pensar em nós Me esquece, não liga mais pra mim Me esquece, não liga mais pra mim Que na verdade não há Que na verdade não há Que na verdade não há Distante, bem longe Não tem nada no coração de alguém Não sabe mais amar quem te ama Destruiu nosso amor E nem parou pra pensar em nós Vem chegar mais um sucesso da minha altura Mandando pra galera Chama meu templado Hoje eu vim aqui Eu vim falar com Deus Mas não vim para pedir Hoje eu vim pra agradecer meu pai Por tudo que tu fez por mim Hoje eu vim falar com Deus Mas não vim para pedir Hoje eu vim pra agradecer meu pai Por tudo que tu fez por mim Obrigado pelas noites lindas Pelo amor seu e pela luz do dia Obrigado pelos meus amigos Pelo sucesso e pela poesia Obrigado pelo Deus Por tudo que o Senhor me deu Pelas glórias alcançadas Aqui dentro não morreu E tudo que eu tenho Foi o Senhor que me deu Obrigado por mim e a vitória Que o Senhor me deu As glórias alcançadas Aqui dentro não morreu E tudo que eu tenho Foi o Senhor que me deu E quanto mais a gente agradece Mais coisas melhores na vida acontecem E quanto mais a gente agradece E mais coisas melhores na vida acontecem Te amava Quero mandar um abraço especial Para o nosso amigo Francisco Souza Na rádio em Gazeira AM Que bom estando Com os ouvintes de um abraço Hoje eu vim falar com Deus Mas não vim parar de ti Hoje eu vim pra agradecer meu pai Por tudo que tu fez por mim Hoje eu vim falar com Deus Mas não vim parar de ti Hoje eu vim pra agradecer meu pai Por tudo que tu fez por mim Obrigado pelas noites lindas Pelo amor seu e pela luz do dia Obrigado pelos meus amigos Pelo sucesso e pela poesia Obrigado pelo Deus Por tudo que o Senhor me deu As glórias alcançadas Aqui dentro não morreu E tudo que eu tenho Foi o Senhor que me deu Muito obrigado a família A vitória que o Senhor me deu As glórias alcançadas Aqui dentro não morreu E tudo que eu tenho Foi o Senhor que me deu E quanto mais a gente agradece Mais coisas melhores na vida acontecem E quanto mais a gente agradece Mais coisas melhores na vida acontecem E quanto mais a gente agradece 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 E quanto 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 a gente agradece Música Se eu fosse você, eu não me matava assim Eu cuidava melhor de mim, não machucava os meus sentimentos Se eu fosse você, largava dessa ilusão Me machuca meu coração, e deste jeito eu não aguento Você me deixa louco, sair da sua vida Você vai chorar, não vai ter saída Se eu fosse você, ao invés da lua me daria o céu Ao invés do véu me daria o mel Ao invés da terra me daria o mar Se eu fosse você, ao invés de pedra me atirava flores Você pode ter até o milhão de amores Mas igual o meu você não vai achar Música Você me deixa louco, sair da sua vida Você vai chorar, não vai ter saída Se eu fosse você, ao invés da lua me daria o céu Ao invés do véu me daria o mel Ao invés da terra me daria o mar Se eu fosse você, ao invés da terra me atirava flores Você pode ter até o milhão de amores Mas igual o meu você não vai achar Música Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo Mas se isso for pecado, quem vai nos julgar Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Sei que é bom demais Bom demais Quando eu te vejo com ele As minhas mãos A minha boca vai secando, vou ficando mudo Ah meu Deus, me ajudo O que é que eu vou fazer? Você tá com ele pra manter as aparências Mas na sua hora de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes que o dia amanhecer Eu sei que é errado e ninguém vai entender Você é casada e não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo Mas se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Sei que é bom demais Bom demais Quando eu te vejo com ele As minhas mãos gelam A minha boca vai secando, vou ficando mudo Ai meu Deus, me ajudo O que é que eu vou fazer? Você tá com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes que o dia amanhecer Eu sei que é errado e ninguém vai entender Você é casada e não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e ninguém vai entender Você é casada e não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Você é casada e não tem nada a ver Eu sei que é por mim que você vai chamar Como se der conta que está na sua visão Vai lembrar meu nome, vai querer voltar Os momentos que vivemos, para sempre vou aguardar Nossa história de amor, o tempo não pode apagar O cheiro do seu perfume, espalhado pelo ar Minha porta está aberta, se você quiser voltar Saiba que eu não te esqueci, ainda não me acostumei Sem os seus beijos, seu jeito Eu já tentei te esquecer, mas eu sou vivo sem você Quando entro no quarto, só me lembro você Saiba que eu não te esqueci, ainda não me acostumei Sem os seus beijos, seu cheiro Eu já tentei te esquecer, mas eu não vivo sem você Quando entro no quarto, só me lembro você Música Os momentos que vivemos, para sempre vou aguardar Nossa história de amor, o tempo não pode apagar O cheiro do seu perfume, espalhado pelo ar Minha porta está aberta, se você quiser voltar Saiba que eu não te esqueci, ainda não me acostumei Sem os seus beijos, seu cheiro Eu já tentei te esquecer, eu já tentei te esquecer Mas eu não vivo sem você Quando entro no quarto, só me lembro você Saiba que eu não te esqueci, ainda não me acostumei Sem os seus beijos, seu cheiro Sem os seus beijos, seu cheiro Eu já tentei te esquecer, mas eu não vivo sem você Quando entro no quarto, só me lembro você Música Música Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração, teboso, saudade e saí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração, teboso, saudade e saí Quem chorava hoje em dia Quem sabia hoje jora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje em dia Quem sabia hoje jora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Teu mal preocupado Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração, teboso, saudade e saí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração, teboso, saudade e saí Quem chorava hoje em dia Quem chorava hoje em dia Quem sorria hoje jora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje em dia Quem sorria hoje jora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E o seu começou agora Chama meu teclado Chama meu teclado Ei, paixão marcada Tira e volta os teclados Tira e volta os teclados Tem que sorrir Tem que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Fazendo o certo e cometendo erro Se o nosso amor quebrou Não tem conserto Já me cansei do jogo Se eu decida entre ele e eu Você como outro Fazendo amor com pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas tá na cara com certeza Fala pra ele também Passo hora em frente o espelho E o pensamento acaba tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você como outro Você como outro Fazendo amor com pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas tá na cara com certeza Fala pra ele também Passo hora em frente o espelho E o pensamento acaba tudo E o pensamento acaba tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então atende o celular, tô me dando socorro, meu único pedido, aquele eu tô gostando, vai de novo comigo, quero sentir seu cheiro, esse é o quanto o suor, então atende o celular. Esse jeito que eu amo, eu não sei se há por mais uma semana, a saudade é tanta, no meio da noite o meu corpo reclama, a falta de você. A falta de você, tô jogado no canto, tô bebendo do jeito que eu não devia, saudade de um dia, quando olho a última foto e a fia, eu ligo pra você. Eu ligo pra você, tô me dando socorro, meu único pedido, aquele eu tô gostando, vai de novo comigo, quero sentir seu cheiro, esse é o quanto o suor. Então atende o celular, tô me dando socorro, meu único pedido, aquele eu tô gostando, vai de novo comigo, quero sentir seu cheiro, esse é o quanto o suor. Então atende o celular. Música Música Dá pra ver de longe que foi maquejada, a poeira só. Música 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 Música